Para ingressar no vestibular, eu lembro que eu cheguei com bastante antecedência mesmo, porque afinal de contas o trânsito é um inferno em dia de prova, e ainda assim eu peguei uma chuva, deixei minhas coisas cair e perdi caneta pelo meio do caminho na correria. Bora achar outro professor de estratégia para conversar comigo? Oi, desculpa interromper, posso entrevistar o Henrique rapidinho? Henrique, Henrique é professor de física no estratégia, então já vou jogar a pergunta mais difícil primeiro. Qual vai ser o tema de redação, Henrique? O tema de redação hoje vai ser energia nuclear. Para você poder ir bem. Exatamente. É a minha primeira vez no Enem, e eu estou muito ansiosa para fazer. E você vai prestar o que, Giovanna? Eu quero fazer curso de artes visuais. E qual a matéria que hoje para você é a mais fácil de resolver? Geografia e História. Estou com a Kessy, que é nossa aluna desde 2019, é isso mesmo? Sim, é. Ah, sobre a redação, eu acho que vai sair alguma coisa em relação à sociedade. Então eu estudei muito sobre isso e sobre o que está acontecendo desde 2018 para cá, dia 31 de dezembro de 2018. Encontrei aqui o nosso professor da matéria, que para mim era a mais traumática de todas, matemática, o professor Marçal. Marçal, para começar já com a pergunta mais difícil do dia. Qual é o tema de redação? O tema de redação vai ser aplicação técnica da matemática na estatística do Brasil. Perfeito, perfeito. Todo mundo vai tirar mil com esse tema. Quatro minutos para abrir o portão aqui no Enem, para todo mundo entrar. Olha quanta gente já está aqui pronta para começar essa prova. Boa noite! Boa noite! Boa noite, gente! Olá, eu sou o professor Prazeres e você não sabe o que é farinha boa. Farinha é o que a mãe me manda lá de Alagoas. Oh, gostei! Muito mais nobre que a minha, porque... Boa noite, meu nome é Celina e traz a bebida que pisca. Boa! Ó, a Celina está no ritmo do carnaval. Estou no ritmo. Isso é uma música? Claro, música da Valesca Pazuda. Prazer, a bebida que pisca, amor. E, gente, boa noite. Eu sou o Carol Negrin, convidada aqui do podcast deles hoje, né? E chiclete, sundae de chocolate. Também é uma música? Isso é uma música? Também é uma música? Essa aqui eu fiquei confusa também. Celina, a Celina sabe. Será que eu sei? Celina, a Marisa Monte. Fiquei... Estou na dúvida, estou na dúvida. Estou na dúvida, se eu realmente sei, hein? Vou ter que procurar umas músicas depois. Vou ter que procurar umas músicas hoje. Esse é o Curugia Talk, podcast dos professores do Estratégia Vestibulares, sobre assuntos aleatórios. E hoje o tema é comida? Não. Não, não só comida. Comidas que você aprende a gostar. Afinal, quantas vezes você tem que provar uma comida para você gostar dessa comida? Depende da comida. É por isso que a Carol está aqui hoje? Porque a gente tem hoje alguém que, de fato, entende por que a gente gosta das coisas que a gente gosta. Não só na nossa loucura, né? Assim. Na verdade, assim, gente. É todo um processo, né? Todo um processo. Envolve uma questão cultural também. Tem até envolvendo aí uma coisa meio que de amizades, daquele momento de lazer. Mas, sim, o paladar, né? Aquele tal de sentido, ele é aprendido. Ele é. Aprendido? Aprendido. A gente vai se acostumando. A gente precisa aprender a comer determinados alimentos, né? Estou tendo isso com o Pedro, né? Porque eu sou Carol Negrim, mãe do Pedro. É, agora a Carol tem isso. Agora a gente pergunta da Carol e pergunta, mas e o Pedro? Na verdade, não perguntam de mim. Perguntam logo do Pedro. Mas a gente gosta de você. A gente gosta. A gente gosta, claro. Obrigado, gente. Claro que a gente gosta. E vai mandando, vocês sabem. Vão mandando mensagem para a gente. Que, de vez em quando, eu trago as interações aqui do chat. E, se quiserem, por favor, já nos mandem qual é a comida que você aprendeu a gostar. Para a gente poder começar essa conversa aqui com vocês. E, na verdade, Carol, a gente tem uma dúvida que é realmente essa. Começou assim. Como que a gente sente o gosto das coisas? Bom, como é que a gente sente o gosto das coisas? Primeiro que eu vou falar de uma diferença aqui. Eu e o Gabriel. Prazeres. Eu e o prazeres. Eu e o prazeres. Obrigada, obrigada, obrigada. Quando nós fizemos uma aula lá atrás, né? Quando a gente teve uma aula interdisciplinar de sistema hidratório. Ah, eu lembro disso. Legal, né? Foi muito boa. Está aí no canal, gente. Nós falamos disso. Da diferença entre sabor e gosto. Então, eu já vou falar para vocês. Quando a gente fala em paladar, a gente está falando de um dos sentidos. Então, paladar é um dos sentidos. E, dentro do paladar, a gente distingue aí cinco gostos. Cinco gostos principais. O salgado, o azedo, o doce, o umami. E, faltou algum? Salgado? Amargo. E o amargo. Os cinco gostos. Mas isso é diferente de sabor. Não, eu já tenho uma questão já. Fala. Umami, o que é umami? Não, é. Antes, tá. Antes, é. O umami é o sabor do sazón. É. Porque no umami, a gente reconhece o glutamato. E no sazón tem o glutamato monossódico. Para o aluno entender, é aquele saquinho do miojo. Sabe? Aquele negócio que vocês só sabem fazer. O tempo que você demora para fazer um miojo é o tempo do macarrão. Aham. Eu sou muito dessa teoria. Joga esse miojo fora, pelo amor de Deus. Eu sou muito dessa teoria. E mais, outro dia eu vi um tweet que falava assim. Você jura que teve guerras na história por conta de especiarias para você hoje comer sazón, cara? Mas não tinha umami naquele tempo. Não tinha umami naquele tempo. Mas o meu questionamento é o seguinte. E o picante? E o picante? Eita, Gabriel. Um sabor picante. É verdade. Ele não é. Ele é salgado? Não é salgado. Ele é amargo? Ele é ardido. Ele é doce? Ele é ardido. Ele é ardido. Ele é o quê? Ele é ardido. Ou não é um sabor? É uma reação alérgica que acontece na sua língua e a gente entende isso como um sabor. Eu acho que está mais para esse outro. Nossa, mas me pegou de surpresa. Eu sou. Não, adorei. Eu gostei disso e o meu vou sair daqui. Vou ter que... Ao invés de preparar a aula de amanhã, eu vou pesquisar o tal do picante. Porque ainda tem outros ainda. É, tem outros. Pode? Vai, vai, manda. Lá vem. Lá vem. Tem o sabor rançoso. Tem, mas aí é reação mesmo, né? É reação. Porque assim, esse rançoso, eu acredito que seja uma combinação de coisas aí que acontecem na língua e aí você fica com uma sensação do rançoso. Que é a gordura, é o lipídio. Ele reveste a língua e a língua fica deslizando. Aquela coisa. E é o sabor. E aí eu tenho uma dúvida agora. Mas aí vem na questão do sabor que eu falei, né? Porque assim, o gosto está dentro ali do paladar. Gosto e paladar, mesma coisa. Mas quando a gente fala sabor... E sabor tem mais. Sabor, a gente está falando do conjunto, tá? Do conjunto de dois sentidos ou mais. Está enrolando. Está enrolando, gente. Não estou enrolando. Porque aí faz sentido. É o sabor frutado, o sabor chocolatado, o sabor amanteigado. Não vou listar tudo. E é por isso que a gente degusta o vinho lá, que assim, vai lá, cheira. Isso. E depois prova. Gente, o gosto. Então, por que isso? Porque envolve principalmente o paladar e o olfato. Mas também tem a ver com o tato, por conta de sentirmos ali a textura. A coloração do alimento também influencia. Então, tem um pouco da visão. Então, esse conjunto de dois ou mais sentidos é o que compõe o que nós chamamos de sabor. Então, já tem diferença nisso. Então, tipo, faz sentido aquelas coisas de você olhar uma comida, achar a comida meio feia. E aí você já achar o gosto ruim. Isso. Quando você provar. Porque a comida é feia. Tipo, cuscuz paulista. É. Tipo, peixe, pra mim. Porque assim, uma coisa que eu não como, né? Peixe. Nada de mar, nada de água, gente. Não como. E é por conta do cheiro, eu acredito. Porque assim, o cheiro me incomoda muito. E eu já provei e tal. Mas assim, eu provo, eu sinto aquele cheiro. E aí, eu não consigo comer. E isso tá influenciando, então, no meu gosto. É porque depois que a Selina citou o cuscuz paulista, eu não consigo mais pensar em nada. Eu tava até com fome. Agora passou. Vocês já viram o que é o cuscuz paulista? Escreve aí no Google. No Google e mais, bota o cuscuz paulista. O cuscuz paulista é talvez uma das comidas mais feias que tem no Brasil. É uma gororoba, né, gente? É uma gororoba. Eu nunca consegui. Tem alimentos que eu nunca consegui passar na sensação de experimentar. É. Cuscuz paulista. Você nunca experimentou cuscuz paulista? Meus olhos não deixam. Meus olhos não deixam. Gente, aí a visão participando do trem. Jaca. Meu nariz não deixa. Meu nariz não deixa. Fala assim, ah, hoje eu vou. Aí eu olho pra jaca e... Ah, mas hoje não. Não, não, não. Mas pera, pera, pera. Amanhã eu tento. Tem comidas que, que nem com criança, a gente disfarça pra criança comer. Tipo, se você comer uma coxinha de jaca, talvez você não sinta nojo de comer, porque ela tá com a textura do frango. E porque ela não tem gosto de jaca? É. É porque ela tem tempero. Ela não é a jaca que abriu a foto e comeu, entendeu? Falgada, desfiada. E assim, se eu quisesse uma coxinha de frango, eu comeria uma coxinha de frango? Gente, mas eu sou dessas. Não, eu não tenho nenhum problema na coxinha de jaca. Veja bem. Veja bem. Mas que ela seja chamada de coxinha de jaca. Exatamente. Mas ela é chamada de coxinha de jaca. Não. Ela é chamada de coxinha de frango vegana. Entendeu? Nunca vi isso na vida. É chamada de coxinha de... Coxinha de frango, parênteses, jaca. Onde isso, gente? Você não foi jaca. Ó, e aí eu falei agora e me toquei aqui. Vocês já se tocaram, certeza, né? Que eu tô muito fanha, né? Dor de garganta aí e tal. E isso influencia na minha percepção dos gostos, né? Dos meus sabores. E aí é por conta disso. A gente tem aí o olfato influenciando nessa percepção toda aí dessa parada. Então, eu pensei muito isso quando vocês falaram dessa coisa da comida do azedo, não sei o que. Aham. Do queijo. Porque o queijo, ele é um negócio tipo... A gente tem um limite ali. A gente tá apodrecendo uma comida, até onde eu entendo, né? Quando a gente faz um queijo. A gente só limita até que ponto a gente vai comer uma coisa que tá apodrecendo, né? Assim, então, um queijo que apodreceu até aqui, ok. Passou daqui, já não podemos mais. Mas todos são meio podres, não queijo. Biólogo tá aqui surtando já. Tá chamando fermentação de... A Celina, ela já tá com o olho piscando aqui, ó. Sabe quando começa a pular? A Celina, não é bem assim. Pra fazer o queijo, precisa de fermentação, fermentação lática. E não é podre isso. Isso não é podre, Celina. Todo queijo não é meio mofado, assim? Mas eu já ouvi essa história de que, no processo de fermentação, né? De um queijo ou de alguma coisa, o próprio queijo libera algumas substâncias. E aí, o corpo daquela pessoa que tem uma certa resistência, ou que a pessoa já não sabe direito, tá meio duvidoso, né? Por exemplo, vai comer um queijo gorgonzola. Você prova aquele sabor, o corpo de algumas pessoas que não estão acostumadas, ou não aprenderam daquele sabor, reconhece aquilo como material estragado e fala assim, não, como é isso não? Porque esse negócio não tá bom. Então, tem tudo isso. Tem toda uma questão do aprendiz e da evolução, né, gente? Da coisa. Porque assim, na história e da evolução, a gente evoluiu no sentido de protegermos o nosso corpo contra coisas que podem fazer mal pra ele, né? Sim. E aí, então, essas percepções de determinados gostos, de determinados sabores, acabam sendo percebidos e assim, para, não come isso porque não tá na hora. E aí, vocês falaram pra eu falar um pouquinho da introdução alimentar, e aí eu vou adiantar um pouquinho desse assunto. Por exemplo, pode adiantar? Ah, a casa é sua. A casa é sua. Então, eu já vou adiantar. Finge que você trabalha aqui. Por quê? Porque é o seguinte, o Pedro tá lá na introdução alimentar, segundo mês, né? A gente acha que é uma maravilha. Calma, quantos meses tem Pedro? O Pedro está fazendo oito meses hoje. Oito meses. Oito meses. Depois do parto. Depois do parto. Após o parto, exatamente. E aí, eu vou contar o que eu falei pra Celina. Assim, ele tá fazendo oito meses e, gente, quanta coisa aconteceu. E ainda não deram os nove meses de gestação. A gestação é muito longa, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso. É quase um ano de você carregando a criança. É muita coisa. Enfim, voltando. O Pedro está fazendo oito meses e a introdução alimentar começa com seis meses, né? É importante esperar até seis meses, o que não acontecia antes, mas, gente, evolução aí do conhecimento começa com seis meses, tá? E aí, tem um dos pontos que é, o leite materno é muito doce. E se toma a fórmula, né? A fórmula lá, ela também é muito docinha. E eles têm essa, eles preferem esse sabor doce. Eles têm essa percepção melhor com o doce. Tanto que, na introdução, a gente até começa, na maioria das vezes, né? Pela maioria das indicações, com as frutinhas, porque tem ali bastante docinho. E o que eles mais têm dificuldade em aceitar nos primeiros momentos, nos primeiros meses, é o amargo. Porque o amargo tem muita relação com substâncias tóxicas. Então, assim, ao longo da evolução, a gente aprendeu, nosso organismo aprendeu a rejeitar aquilo que é amargo, porque tem essa associação com veneno, com substâncias tóxicas. É isso mesmo. E enquanto o doce tem associação com substâncias nutritivas, calóricas, que é importante para o nosso corpo. Não, e sabe o que parece fazer muito sentido disso também? Eu vou viajar muito nesse podcast hoje, gente, porque esse é um assunto que eu não sei nada, então eu tô só viajando muito aqui hoje. Vai, Celina. Vai, vai. Porque, assim, várias vezes a gente vê, tipo, esses filmes ou essas séries que as pessoas estão perdidas em algum lugar e elas têm que ficar achando a comida para elas, entendeu? E elas definem muito, tipo, isso pode ou não comer, quando elas veem primeiro a cor da coisa, tipo, não, isso é uma fruta azul, talvez isso não seja legal de comer. Não, essa fruta é amarela, talvez ela seja ok de comer, tipo. E aí tem muito esse rolê deles decidindo a partir de como ela é, de onde ela nasce, do que você poderia ou não comer, mesmo sem conhecer, né? É, assim, tipo... É, porque, assim, normalmente o vermelho, o laranja, são colorações de alerta, né? Mas não tanto, assim, para os alimentos, mas o azul, gente, é uma coloração que não é muito comum na natureza. É. É para tudo. Sim. Ela não é comum. Então, assim, viu ali um trem meio azul, você não conhece de nada? Deixa isso aí para depois, deixa por última ocasião. Deixa para o seu inimigo. É, vai, vai, é isso, vai pegando o outro antes. É. É, eu vi, eu lembrei do Lagoa Azul, na verdade, da cena do Lagoa Azul. Comendo aquela semente. Das sementinhas lá, que eles achavam que eles iam morrer se eles comessem, mas... E a Lagoa Azul? E a Lagoa Azul? Ela deu, ela deu. Foi ela que deu. Foi ela que deu o spoiler. É, falou já. A Lagoa Azul. A Lagoa Azul. Eu também... O menino nasceu, o menino nasceu esse século. Ai, é verdade, gente. Ai, mas... Sabe nem o que é Lagoa Azul. Mas ainda passa na Sessão da Tarde. Ah, o menino tem Netflix, ele não assiste Sessão da Tarde. Sabe nem o que é Sessão da Tarde. Sabe nem o que é Sessão da Tarde. Nem o Lagoa Azul. Gente, desculpa. Disco, olha, nem me toquei que vocês são novinhos assim. Henrique fez uma pergunta interessante aqui, ele mandou pra gente, dizendo... E qual seria, então, o sabor, ou o gosto, na verdade, ele perguntou, e qual seria, então, o gosto da cachaça? O gosto da cachaça? É, o gosto da... Né, no caso. O sabor, no caso, não é mesmo? O sabor da cachaça é o sabor do arrependimento. É da dor. É. Da morte antecipada. É o sabor da desidratação no outro dia, da dor de cabeça. É. Isso é o sabor da cachaça. Da humilhação. É verdade. E tem isso também, gente, tem essa parte de aprendizagem também, na parte da alimentação e tudo mais. Quando a gente toma aí um trem que a gente passa muito mal no dia seguinte, por exemplo, uma cachaça, a associação negativa é tão grande que aquele alimento, no caso, cachaça, acaba sendo um alimento muito adverso aí pra gente. É difícil comer o ovo, né? É, então, coisas que fazem vocês passarem mal, vocês comem de novo? É, ó, eu passei bastante mal. Não, mas aí você tem que ter certeza que foi aquele alimento. Não, mas você sempre sabe. Não, 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 não. Então, ó, eu tenho alergia a ou é lula, polvo, mexilhão. Ah, tudo igual. Tudo igual, bicho. É. Ou uma espécie de milho chileno. Nossa, que específico. Por quê? Porque você comeu um ceviche de polvo que te fez mal. É isso. Duas vezes eu comi e era assim, tô no restaurante e já tô no... Mas quando você come ceviche de outras coisas, você também passa mal? Não. Então não deve ser um milho, né? Não, mas aí essa, eu tenho essas duas dúvidas, que é essa espécie de milho que tava nesses dois e polvo lá que eles estavam usando. Como é que eu vou ter coragem de testar isso, Celina? Saber qual é qual? Uai. Quem é que em São Gonçalves fala assim, nossa, eu passei muito mal com esse alimento. Vamos ver se é esse alimento. Não, 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 não. Não tem que repetir dez vezes pra eu ter sentido. Não, não é um experimento científico esse ponto. Não, não é. É uma questão de sentimento. É uma questão de sentimento. Tipo, você pensa na comida e ela te faz passar mal e aí você sabe que foi ela. É. A Carol tá comigo. É. E ela é bióloga. Tá bom, é. Não, isso daí eu não sei da parte da biologia mesmo. Isso aí eu nunca vi na biologia. Esse é o mesmo raciocínio do tipo assim, ah, eu tomei cerveja a noite toda, mas aí eu misturei o álcool e aí tomei uma dó de tequila e nossa, tequila que me fez passar mal. Te fez passar mal não foi ter misturado não. Foi a quantidade. É ter limite na tua vida e ficar tocando álcool, porque ninguém começa com a tequila e vai terminar uma cerveja. Talvez essa história seja baseada em fatos reais, Carol. Talvez seja baseada em fatos reais, essa história da tequila e da cachaça, não vou confirmar, mas assim. É, vou falar da onde que é. Mas enfim. Mas enfim, o Lucas R puxou um tema legal. Eu queria muito ter, não sei, vou reformular, acho curioso, né, imaginar a descoberta de alguns alimentos. Sim, sim. Tipo, kiwi. Tu olha o kiwi. É um bicho peludo. Peludinho. Cara, que bicho esquisito. Abre um verde maravilhoso. Olha o piqui. Nossa, um amarelo lindo. Abre, cheio de espinho. É verdade, é verdade. É cheio de frustrações e encantamentos. Frustrações e encantamentos. É que eu acho que assim, tipo, chega uma hora que deve ser a necessidade, não? Tipo, isso é o que temos, então vamos testar, assim. Vamos que vamos, né? Assim, acho que é um pouco isso, não? É isso. É, mas morre rápido também, né? É, morre-se muito, né? Ao longo da história, se morreu muito. Mas isso é verdade. Muito mesmo. Uma das coisas que se fala, né, de expectativa de vida era intoxicação, principalmente por metais, né? Que tem a ver com sabor salgado, sabor amargo, metais que o pessoal utilizava pra simbelezar, né? Sim, sim, sim. Sais de cobre pra ficar, os egípcios utilizavam sais de cobre pra ficar com uma pele mais verde, os romanos utilizavam sais de chumbo pra ficar com a pele mais azulada, então, com certeza, várias intoxicações, né? Tipo, uma galera cozinha, vai fazer uma feijoada e bota um prego. Pra dar mais ferro, né? Pra dar mais ferro, é, pra dar uma zincada assim, isso, porque o prego tudo... Enferrujado. Tudo junto com o zinco ali, ó, é vestido na superfície, então, gente... Então, sabores a gente tem muito, né, assim? É, o Eric já falou assim, ó, vive o Mendeleev, que inventou a vodka, PDF, 4, página 6 de química. Azul! E eu falo do Mendeleev. Eu falo do Mendeleev. Foi o Mendeleev que inventou a vodka? Foi. Sério? Sério. Então, mas... Mas calma, já que a gente citou, vou fazer justiça com o Mendeleev, coitado. Mendeleev estudou a vodka porque ele tava preocupado com o povo russo que não tinha limites, tipo tu, sabe? Não tinha limites. Porque eles misturavam qualquer porcentagem de etanol com qualquer coisa. Aí ele fez um estudo do impacto disso no corpo humano e associou 40% de etanol. Isso aqui é o que pode ser de mais garantido. E chamou isso de aguinha. Que no russo chama vodka. Ah, acabou de tomar esse momento aí. E eu vou trazer aqui um dado pra vocês, que eu estive na Rússia já, né? É. E aí, cheguei eu lá e pensei, parte desse turismo tem que ser tomar vodka, certo? Claro. Certo. É demais? A diferença do que é tomar a vodka daqui, pra o que é considerado vodka na Rússia, por isso que aquilo que você falou, tipo, o gosto também é influenciado pela nossa vivência cultural, isso faz muito sentido. Porque assim, a galera lá tava tomando vodka assim, tipo, que nem a gente toma caipirinha. A minha cara passa ali. Eu fui tomar a vodka lá, eu quase morri. Eu quase morri. Foi tipo um... Assim, sabe? Não era uma aguinha. Não era uma aguinha, não. Não era uma aguinha. A vodka, agora a gente entrou num tema, né, que vai ser difícil a gente sair. O episódio vai ser vodka agora. Ah, tá. A vodka, ela é classificada em relação aos hidratos, que é a quantidade de água que fica em volta de cada etanol. E segundo a eles, lá dos caras, quem tem lá de vodka lá, isso muda o sabor. Então, não é... Você pode misturar o etanol com a água em diferentes formas e isso vai dar sabores diferentes. Uhum. Faz sentido, dependendo da distribuição, do quanto que ele vai estar ali misturado e tal, faz sentido. Agora, se sente o sabor ou não... Mas eu não sei se é o sabor ou se é a queimação, assim, são coisas diferentes, né? Assim, a queimação da vodka não é bem o gosto da vodka, né? É a queimação da vodka. É você sentir ela descendo, que assim... É isso que é, né? Entendi, entendi. Então, a gente tem muitos sabores, na verdade. Muitos sabores. Muitos sabores. Muitos sabores. Está quase duplicando o período dele de existência, considerando... A gestação, é... A gestação, é. A gestação biológica. Exatamente. Como que as papilas gustativas deles são... É formado, assim, em... Tem um momento, tipo... Não, posso voltar lá? Posso voltar? Tá, porque vocês tinham me falado assim. Vamos começar. Como é que se tem aí o sabor? Como é que a gente percebe o sabor? Então, é isso que nós saímos de lá e até agora não falamos, né? É, não, né? Então, gente, é assim. Pra gente ter o tal do paladar, sentirmos aí o gosto das coisas, existem as papilas gustativas, né? Na nossa língua e no nosso palato e com um monte de quimio-receptores, receptores químicos. Então, quando o alimento entra ali em contato, dissolvido na saliva, tudo mais, esses receptores, eles são acionados, mandam um sinal pro cérebro que interpreta esse sinal, tá bom? É assim que a gente percebe o gosto das coisas, tá? E aí, em relação ao desenvolvimento, aí como que se dá, estão presentes as papilas gustativas no neném. Quando o neném nasce, a quantidade de papilas gustativas é maior ainda do que a que a gente tem. E, na verdade, o que vai acontecendo é que um idoso acaba tendo menor quantidade de papilas gustativas do que nós hoje, tá? Ah, é? É. E o neném tem muita mesmo. Então, até assim, a linguinha dele é muito pequenininha e tem na língua toda, tem no palato, tem até nas amígdalas, bochechinha, tem muita papila gustativa. E essa quantidade de papilas vai diminuindo conforme ele se desenvolve. A linguinha também. Tô imaginando, tipo uma língua de gato, assim, ó. Não, não é. Não, não é. Não, não é, não é. Mas, assim, é... Esquisito, esquisito. É, tem uma maior distribuição. O ser humano é muito estranho. E, assim, a percepção do doce é a principal, porque o leite é muito docinho. O leite materno é muito docinho. Mas aí eles sentem todos os sabores? Ou nasce uma pancada de papila gustativa, mas tudo pro doce? É, é pro doce. E vai se modificando, né? Então, assim, zero a três meses é mais um... Os receptores vão mudando, né? Vão mudando, e aí depois de três a seis meses é um pouco diferente. Lá pros seis meses é que vai acontecendo aí a percepção do salgado, né? Mas não o salgado de sal, porque inclusive na introdução alimentar a gente não... A gente é orientado a não colocar sal na comida, é só a partir de um ano. Mas o sabor salgado que a gente tá dizendo é do alimento salgado. Arroz, feijão, batata e essas coisinhas. Então vai se modificando. E a distribuição das papilas também vai mudando. Ao longo do tempo, né? Vai ficando mais restrita a língua e ao palato... Nasce doce, morre amargo. É essa a evolução? É porque viver é duro mesmo. É. Porque quando eu era criança, eu ficava sempre impressionado que os meus avós, quando tinham... Sabe? Eu sou desse tempo que tinham uma caixa de chocolate. Aham. Laca ou garoto. Aham. Ainda tem. Ainda tem. No meu tempo, garoto era melhor. É. E aí, sempre tinha aqueles chocolates que ninguém queria. Eles queriam. Só os avós queriam. Banana. Eu sou essa pessoa. Bate amargo. Eu sou essa pessoa. Ah, ou você é linda. De repente, eu sou esse senhor. Só que agora já vai escolher um de banana, vai escolher um chocolate meio amargo. Sim. Hoje eu vou para algum lugar e pedir uma sobremesa. Eu vou querer o mais amargo ou um caramelo salgado. E que, no meu tempo, quando eu era criança, eu fazia o quê? Metade do copo de mescal e botava açúcar. Porque, afinal de contas, não precisava botar um pouco mais do doce. Porque é mescal, né? Enfim. Gente, as pessoas me zoam muito porque eu amo aqueles chocolates caribe, assim, que é só tipo a banana com chocolate. Você é o Benjamin Button, né? Eu amo. Questionário rápido. Come figo. Sim. Amo. Amo figo. O que mais? O que mais é comida de velho que você gosta? Eu gosto de coisas desidratadas, né? Você gosta de doce de batata? Gosto de desidratada. Gosto. Gosto de batata? Gosto. Gosto de batata. Gosto de abóbora, é isso. É, doce de abóbora, é isso. Gosto, gosto também. Seria uma vez, uma vez, me perguntou assim, ah, você vai querer figo? Eu não tenho idade para gostar de figo. Quando eu era criança, eu também não tinha idade de gostar de chocolate amargo. Então. Pula a evolução. Mas isso tem uma coisa bem louca também. Tipo, eu teve um tempo que eu parei de comer chocolate ao leite, porque eu diminui muito a quantidade de laticínio que eu comia na minha vida. E aí, eu comecei a comer aqueles chocolates que são, sei lá, tipo, 70%, sabe? Aquelas coisas assim. Eu amo, eu amo. Até 80 eu como. E aí, assim, parece que depois de um tempo comendo isso, você perde o hábito de comer o meu anterior. E aí, quando você come, eu não sei se é porque eu esqueci o gosto ou porque eu desacostumei do gosto, mas parece que ele é mais doce do que eu lembrava. Ou porque envelheceu e tem menos papilas. É, pode ser. Pode ser. Agora eu estou achando que é porque eu fui velha. Mas, vai, qual que é esse processo de evolução? Começa com um monte de doce? Não, então, doce. As crianças, inclusive, preferem o doce, né? E até também por isso, gente, que tem essa questão de que hoje se sabe que, olha, ofereça, então, açúcar, mel, né? Mais pra frente, pra criança, a partir de dois anos, dá o pedaço de bolo. Tenta não dar antes, porque a percepção do doce é muito forte. Isso pode prejudicar na alimentação dos outros alimentos, dos outros grupos de alimentos. Quando você não for oferecer algo tão doce, você vai falar, não, cadê aquele doce? Não, eu quero aquele doce, doce, doce. Tá me dando salgado, cadê o doce? Exatamente. Então, o doce é o principal. E ainda, gente, as crianças, elas têm uma tolerância muito grande pelo azedo. E elas gostam do azedo. Então, também, não é à toa que a gente vê criança gostando de chupar limão, né? Eles fazem até aquela cara feia, mas gostam de chupar limão. Eu ainda não dei limão pro Pedro, mas, assim, pretendo dar... O Jojo gosta, meu afilhado. Ele adora limão. Então, ele está no planejamento. Ele faz uma cara assim, mas, hum, de novo. E aí, como eu disse lá no início, o amargo vai sendo, é o último, né? Que eles conseguem desenvolver melhor por conta dessa associação com o estragado, com uma substância tóxica e tudo mais. Entendi. E aí, isso vai mudando também ao longo da nossa vida toda. E o amargo acaba ficando uma percepção melhor aí pra gente, quando a gente é mais velho. Eu gosto de coisa amarga. É, bastante. Mas não nasceu, assim. Não, não. Quando você experimentava cerveja, eu não gostava. Não, exato, exato. E café também. É. Café também. Porque café e cerveja são coisas que a gente sempre fala que são coisas que são o clássico do... Você tem que insistir um pouco pra gostar. Isso. Ou envelhecer. Não, não sei se é envelhecer. Eu acho que é insistir um pouco mesmo, assim. Eu acho que é insistir. Mas eu acho que é isso que você falou. Tipo, tem sabores que você aprende, né? Ou te ensinam. É, te ensinam também. Que você vai aprendendo, né? E é a questão cultural que eu falei. Tem esse negócio de, ó, você entrou lá na faculdade, vamos lá tomar cervejinha. Você até não gosta, mas aí você começa a tomar. Porque eu consegui pagar, a universidade, eu bebo toda semana, você vai beber o quê? O uísque? Eu acho que essa questão aí tem a ver com... É uma questão financeira. Sim, sim, sim. Então não vai. É caro demais. Eu acho que isso é uma questão financeira, cara. Tipo, é isso. Cerveja é barato. Deus me livre. Cerveja é mais barato, você vai. Aí, mandaram pra gente uns comentários aqui, que eu achei bem curioso. Eu não vi ali, da pilha? Lucas nos mandou que, assim, talvez, hipoteticamente, alguém pudesse gostar... Eu tenho um amigo de um amigo de um amigo de um primo, que talvez, quando criança, gostasse do sabor da pilha, o que parece um pouco tóxico pra mim. Até porque eu sou da época que a gente joga a pilha separado no lixo, porque não pode contaminar o resto, entendeu? Mas, enfim, a isso eu fiz uma associação de ideias, que é o seguinte. Várias vezes a gente vê, por exemplo, não sei se você é grávida, teve essa questão. Tipo, a pessoa grávida querendo comer umas coisas estranhas, tipo tijolo. Não tive. Sabe, assim? Não tive nada. Barro. E aí, assim, parece que chupar pilha e comer tijolo podem estar em níveis diferentes de toxicidade. No entanto, você tá contrariando o seu instinto completamente, né? Assim. É, e mais falando... Mas eu já ouvi falar que é, tipo, o seu corpo falando que tem alguma deficiência. É. Então, ah, eu tô querendo comer tijolo. Nossa, mas meu corpo é inteligente, né? É. Mas é. É. Mas, gente, como é que eu vou inconscientemente saber o que tem no tijolo pra saber o que que tá falando no corpo? Joga na cara dela. Vai, bióloga. Vai, vai, a seleção. Vai, vai, a evolução. Vai, vai, joga. Joga a evolução na cara dela. Joga na cara dela. Ah, mas por que evoluiu assim, gente? Porque a evolução quis assim também. É o que a professora Bruna falou, né? É aleatório. É aleatório. E aí, fala assim, mas, prof, por que que é assim, gente? Também não sei, né? Evolução quis assim também. É evolução. Mas, assim, ó. Lembra do gato, né? Gato, cachorro, quando eles estão com um problema... Lembro. Eles comem matinho. Eles comem matinho. Eles comem um mato, alguma coisa aí que vai ser ruim pra eles, pra eles conseguirem, né, botar pra fora e juntamente com o que tá fazendo o gato. Ou quando tá depressivo. Eu achava que o Rajá estava enjoado, mas ele tava depressivo, porque um dia anterior eu não tinha passeado com ele no parque. Ele tinha ficado em casa. Aí, no outro dia, ele tava comendo grama e olhando assim, ó. É pro seu ficar... Eu quero vomitar na sua frente e trazer esse remorso pra você. É, ele fazia isso na minha cara. É outra evolução que deu certo, né? É. Gente, aí, ó, alguém colocou aí, eu também comi a pilha. Não. Como estão vivos? Mistérios. Gente, mas assim, tem essa questão aí evolutiva e tal, mas também tem muito da criatividade, da criatividade não, da curiosidade da criança, né? Também não é... Ah, é porque leva tudo na boca, né? É, a fase oral. É, a fase oral. E a Gia já dizia, tô brincando. E essa fase oral, gente, ela tem início, sei lá, com dois meses, né? O Pedro, precoce, deve ter começado com duas semanas. Mas, enfim. Mas, é, com dois meses principalmente, até um ano, tudo vai à boca, né? Tudo vai à boca porque é muita papila pra sentir aí, ter percepção do mundo a partir do paladar desse gosto que ele sente e também por conta de textura e tudo mais, né? Então, tipo, é mais fácil pra ele sentir as texturas com a boca do que com a mão. É, porque ainda essa percepção na boca dele é maior do que ainda nas mãozinhas. Ai, que legal isso. Colocaram pra gente uma dúvida aqui, que é uma dúvida que eu tinha e que eu descobri esses dias. É. Perguntaram assim, que é uma piada bem comum na internet, que é tipo, ah, aquelas comidas que são venenosas, como que as pessoas descobriram que elas eram venenosas? Tipo, tem esse caso que é assim, ah, a mandioca que se você não cozinhar há sete dias, ela fica venenosa e tal. Isso, como é que eles descobriram, né? Pois, eu outro dia li uma pesquisa sobre isso. E aí? Que o cara descobriu. E o cara mais esperto que a gente foi fazer essa pergunta pros nossos povos originários. Ele perguntou para alguns caciques, algumas pessoas mais velhas, sábios, de grupos indígenas pra descobrir essa história das comidas. E, na verdade, era o contrário. Eles usavam isso para envenenar a flecha, pra poder atirar no bicho, ele ficar tonto e você poder matar o bicho pra comer. E o que eles perceberam foi que o veneno perdia efeito com o tempo. Então, você cozinhava aquele líquido ali um dia, veneno show. Depois de sete dias, o veneno já não fazia mais efeito. Então, na verdade, foi o contrário. Foi tipo, ah, tá, isso aqui é venenoso, a gente não come. Agora, depois de tantos dias, o veneno perde efeito. Ai, que lixo, sobra esse negócio que não presta pra nada. Talvez dê pra comer. O caminho é o contrário, na verdade. Que legal. Era pra ser um veneno. Era usado como veneno só. Então, a mandioca, depois de sete dias, fica vencida. Ela venceu, vence o veneno e é isso aí, entendeu? Ela estragou. Aí sim, pode dizer, o processo de estragamento ao longo do tempo. De podridão. De podridão. Que esse veneno da mandioca, né? Que lá no Nordeste, a diferença é mandioca e macaxeira. Aipim, mandioca e macaxeira. Que são espécies diferentes de mandioca. Um é da venenare espécie 1. Venenare 1 espécie 1. Enfim, a tóxica libera ácido cianídrico. Que ele tem uma alta afinidade pela hemoglobina e não desliga. Então, você para de transportar. Transportar oxigênio. Que é o mesmo gás que foi utilizado no Holocausto e tal. Nossa. Que é o ácido cianídrico. Que ele tem uma afinidade muito maior, inclusive, muito, mas muito, muito, muito do que o monóxido de carbono. Mas é o mesmo efeito. E Carol, até agora, quais foram as coisas que o Pedro está gostando mais? Que ele gosta muito de banana. Bem docinha, né? Amo banana também, não vou julgar. É. Melhor fruta não é. Ama banana, gente. O mamão. O mamão foi engraçadíssimo quando ele provou. E até hoje, a careta continua a mesma. Mas dizem, sabe, para o bebê, para você oferecer pelo menos oito vezes. Para você dizer... O mamão. Oito vezes? Eu não tenho coragem de testar a terceira vez a lula e o polvo. Imagina. Te faltou mãe para te dar essa lula. Ganhou hoje. Emagreci 20 quilos ali, ó. No banheiro. Na oitava. É, não pode mesmo comer. Não pode mesmo comer. Morreu. Só o moço. Morreu. É, não. Mas assim, para o bebê. Ah, tal coisa. Ah, não gostou. Ah, tal coisa. Não gostou. Não, para você dizer que... Não, Pedro não gosta de mamão. Tem que ter dado pelo menos aí umas oito vezes para falar. Opa, realmente. Não gosto. Tadinho, né? Sofreu oito vezes. Sim. Mas enfim. E o mamão. E o mamão não gosta, né? A pera não gostou da primeira. Na segunda já amou. Mas a pera não foi porque ele engasgou a amiga na primeira? É. É trauma aí. Aí é trauma, tá vendo? Tem o trauma da comida que a gente tem que pensar. Trauma tem a comida, né? Tem comida que traumatiza. É. Eu não consigo comer nada que tem abacate. O abacate é abacate. Ah, eu amo abacate. Deixa eu explicar. Eu também amo abacate. E tem abacate e tem o avocado. Ah. São sabores... Total muita coisa. Totalmente diferentes. Tudo igual. E espécies totalmente diferentes. Tudo igual. O avocado, ele é pequenininho. Sim. Sim. E ele não é doce. Ele é, tipo, mais usado. Ele é mais salgado. Só o brasileiro que usa o abacate para doce. O mundo inteiro utiliza avocado para receitas mais salgadas. Coloca bastante no sushi. O brasileiro subverta a lógica. Enfim. E aí... O japonês sabe que tem... Abacate? Abacate no sushi. Sabe? E eles não gostam. A gente está prestes a ter uma terceira guerra mundial por causa disso. É. Credo, mané. Ó. Credo. Aí, o que acontece? É... Eu tenho uma teoria, porque eu não tenho lembranças, que na minha casa lá, que morava lá em Brasília, Saudades Brasília... Lá em 1892. Tinha um abacateiro enorme, enorme. Tanto que os outros parentes iam lá para casa para pegar o abacate, porque era o abacate favorito do planeta. Tipo assim, sei lá, alguma coisa rolava no abacate. É. Eu acho que rolou alguma treta na minha infância, pisei nesse abacate... Caiu na tua cabeça. Eu experimentei do chão um abacate meio estourado, porque era comum, assim, o abacate cai e aí ele fica apodrecendo, tem mosca, tem um monte de coisa, fica... é uma cena meio bizarra do abacate. Ah, e só uma breve, assim, um breve comentário. Não, não interrompe a história. O abacate é um negócio difícil, né? Porque assim, tá bom, tá bom, tá bom, tá podre. Acabou. Do nada, assim. Tipo você... Ou, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Um dia ele tá bom, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tipo, é muito difícil saber o ponto do abacate. Pedra, 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 tá morto. É, podre. É muito difícil saber o ponto do abacate, né? Vai, continua. E aí você tem trauma, fica o abacate caiu na tua cabeça. Eu não consigo lavar a louça com cheiro de abacate. Eu fico aqui, ó, tendo esses problemas. Tendo esses problemas. E nunca eu consegui superar. E volta e meia, às vezes, eu tento, assim, com abacate. O avocado eu já consegui comer enganando, assim. Tinha uma vez que eu tava com muita fome e tal, e aí só tinha aquele guacamole. Aí eu... Ah, isso é verdade, eu não come guacamole. Não, não, não. Eu adoro guacamole. Mas ele é muito disfarçado, dependendo do guacamole, né? Ele vai mais com limão, taca-lhe pimenta e vai. Tomate, cebola. E tequila, e vai guacamole. E tequila. Teve algum... Você tem alguma linha histórica, assim, de sabores que você não gostava? Eu tenho, eu tenho. Cebola. Cebola. É, todo mundo comece com cebola. É, cebola. Cebola, porque... Até comer o bife acebolado. Então, mas até hoje, eu não gosto da cebola crua, porque eu não gosto de... A textura. Inhaque, inhaque, né? Giovana, aqui, ó, te entende. É o crack, eu tinha uma amiga que o barulho do crack da cebola fazia mal, assim. É isso, eu não gosto. Nossa, é o melhor. E também não gosto daquela CDzinha dela, crua. Mas, assim, deu aquela fritadinha, ela murchou. Uhum. Bife e tudo mais. Cossuquinho da carne. Isso, aí eu gosto muito. Então, cebola é uma, peixe, já falei que eu não como, né? Nada de água aí, eu como. Ainda. Não, não como, gente. E tu, Celina? Depois da cebola, qual que foi o próximo? Acho que café, né? Ah, café também. Café. Mas é uma bebida. Já na sequência, tomava café com quantos anos? A primeira... Oito? Ah, eu acho que eu provei com uns 10, 11 anos, café. Oi, meu nome é Celina. Eu tomava café desde os 10 anos. É porque, não, é porque assim, é porque assim, a minha avó ama café. E sempre foi um hábito pra minha avó, e eu morava com a minha avó, né? Sempre foi um hábito pra minha avó, tipo, horários do café ao longo do dia. Tipo, 10 da manhã é horário de café, 3 da tarde é horário de café, 6 da tarde é horário de café. Tipo, tinha horários pra tomar muitos cafés ao longo do dia, sabe assim? E aí, foi por algum motivo que eu estava, tipo, com dor de garganta, como sempre, que foi coisa que eu valha, sabe assim? E aí, ela me falou assim, ah, toma uma coisa quente pra ajudar. E aí, foi tipo, toma um café. Só que a minha avó também é uma pessoa que ela toma café com muito açúcar. É tipo, tchau, tchau, tchau. E aí, eu achei ruim. Crime. Eu achei ruim. Mas eu acho que eu achei ruim por causa do açúcar. Entendi. Porque chegou, eu provei mais uma vez, mais duas vezes, e eu achava ruim, achava ruim. E aí, por algum motivo, me deu uma iluminação que é tipo, eu acho que isso tá muito doce. E aí, tira um pouco, tira um pouco, até que eu tirei tudo. Eu tomo café puro, né? Mas eu tomo café puro desde uns 13 anos, no máximo. Eu também, puro, 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 puro. Não, eu tomo com adoçante. Eu comecei a gostar do café por causa do pão de queijo. Ah, a combinação, a combinação. Não, era obrigação. Eu fui na casa de um amigo, e aí, a mãe dele falou assim, ah, fiz o pão de queijo. Ah, pão de queijo. Ela, mas esse aqui é pro café. Aí, eu, ah, mas eu não gosto de café. Então, não pode pão de queijo. Aí, eu, ah, mas me dá um pouquinho do café. Não tem problema, me dá um pouquinho. Aí, eu tomava, fazia uma careta, mas ficava feliz, porque tava ali, ó, no reforço positivo com o pão de queijo. Agora, o peixe, eu tenho o contrário de você. Porque o meu avô, ele ensinou, tipo, me ensinou a comer peixe desde muito criança, sabe? Assim, porque o meu avô gostava de pescar, e ele gostava de pescar para levar pra casa, para fazer, pra gente comer. E ele gostava de ir com a gente na feira, pra comprar o peixe que ele ia fazer, quando a gente tava aí em São Paulo, aquele cheiro, né, da barraca do peixe. Então, eu acho que é uma memória afetiva com o meu avô, a história do peixe, e porque ele cozinhava peixe muito bem, e eu como desde sempre, assim. E as pessoas, às vezes, não dão peixe pra criança, porque é uma comida mais difícil de comer, né? Tem que separar espinho, tal, assim. E ele só ensinou a gente, sem subestimar a criança, né? Tipo, não, você separa, come assim, tal. E aí, eu amo peixe, tipo, super. Eu lembrei da Carol falando que o sabor importa o visual. E ó, eu procuro. Eu não consigo gostar de nada que tenha a cabeça do bicho no prato. Assim, tem o peixe, aí tem a cabeça, eu já como. Nossa, eu amo. Se ele chega sem a cabeça, eu já como, ele melhora, tal. Aí tem lá, por exemplo, Natal, aí tem um leitão. Com a cabeça. Com a massa. E te olhando. É, é foda. Não, não consigo, não consigo, não consigo. Corta a cabeça, ninguém vai comer a cabeça. Não, 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 mas assim, o peixe inteiro no forno, aquele... Nossa. Corta a cabeça, vai comer a cabeça? Sim, come-se a cabeça. Você come a cabeça? Peixe? Chocado. Tranquilamente. Não, pelo amor de Deus. Ah, não, você não entende peixe? Não. Tranquilamente, gente. Enfim, mas se tem um sabor... Foi mal, vai. Não, desculpa. Não, só do peixe, coitado. O Pedro não vai comer peixe em casa. Ele vai comer na escolinha, na casa da avó, porque eu não consigo fazer peixe. Eu levo ele para o sushi. Isso. O sushi é mais uma comida que a gente não gosta de primeira, vai. Ah, então. Você não gosta nenhuma. Mas é real, eu escuto isso. Isso, não. O sushi é... Tem a droga de entrada do sushi. É. Que é o hot. O hot roll. É a droga de entrada. É a droga de entrada. Eu lembro, ó, quando eu tinha... Vai, dois... Lá em 1924. Escorrega nove. Dezessete. Quando eu tinha dezessete anos, tive um date. É. Você está me impressionando? Com dezessete anos, você quis impressionar já? Juntei ali cinco reais e tal. Ah, vamos ali no lugar. Beleza. Ah, vamos comer um sushi? Vamos. Não tinha rodiz de sushi, não. É um... Você vai no shopping e pede um kitzinho. E eu, nossa, nunca comi. Ah, é muito bom. É. Hoje eu acho que ela não gostava tanto de mim. É. Porque se gostasse, ela não teria feito o que ela fez. O que ela fez? Ela pegou o salmão, o sashimi, que é esse corte fino do salmão, e me deu. Diretão? Não botou um shoyu. Caralho. Não começou com um hot, entendeu? Não começou com um teriá. Ela tinha aquele negócio que cresce na boca. Na hora que botou na boca, assim, ó. Eu lembro que botou e eu falei assim. A sensação é que o salmão tava batendo, assim. E ela gargalhando. Acharam ótimo. Eu acho que ela quis te dar meio que uma... Lacrimejando. E segurando a emoção pra no final terminar. Acho que eu não me adaptei. Não, minha amiga, ela que me apresentou o sushi, ela fez direitinho. Foi tipo, prova... Ah, ó, quer provar o cru já, assim? Ah, tá uma cara estranha. Não, então prova esse aqui. Essa minha amiga me ajudou, assim. Ah, a amiga gosta da Celina. Sim, minha amiga dela. Você é madria de casamento dela, inclusive. Por isso mesmo, justamente, entendeu? Assim. Então, o sushi, eu acho que tem um pouco isso. Que é a textura, né? É a textura. É o comer... Que eu tenho uma tese também, do porquê que a gente não gosta. Na evolução do processo da nossa alimentação como ser humano, a gente entendeu que... Teve um momento que a gente só comeu coisa crua. E tem gente que acha que... Ah, o sushi é cru, a digestão dele é mais rápido. Então é mais fácil. Isso é mentira. Isso é mentira, gente. Só... Ah, mas eu sinto que a digestão é mais fácil. Porque é peixe. E peixe é mais fácil de gerir. Enfim, porque... Enfim, depois a gente fala sobre isso. Agora, quando a gente começou a assar as coisas, que já é praticamente uma pré-digestão, né? Porque já é separar, já ter algumas reações, já afastar um pouco dos aminoácidos, etc. e tal. O nosso organismo, enfim, na evolução, começa a falar, ó, para de comer esse negócio cru, dá uma assada nisso. Porque se a gente ficar comendo uma picanha gigantesca, crua, você vai ter que hibernar durante horas, porque você não vai conseguir fazer mais nada. Você vai estar... Ou se você for dar uma corrida, você vai querer vomitar, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, mas isso é fontes da minha cabeça. que é de colocar um peixe cru e o corpo fala, joga fora, joga fora, joga fora, não. Não vou lidar com isso, não. Joga fora. E o peixe bate o rabo ali. E o peixe ali, ó. E o peixe vivo aqui. Espumando na boca. É, pode ser. Essa é a minha tese. Pode ser, pode ser. Essa questão é evolutiva. Mas você falou da ordem cronológica aí, e aí me lembrei também dessa parte de amargo, né? Que a gente vai se adaptando aos sabores amargos. Você falei da cebola, que eu não comi, depois eu comecei a comer. Alface, gente. Alface eu não conseguia comer de jeito nenhum. Porque é amargo, né, gente? E a textura é estranha, ela fica meio... E assim, demorei muito pra comer alface. Sim. Mas a gente vai se acostumando com um monte de... Principalmente com amargo. Eu ficava de cara que minha mãe gostava de folha. Gostava de rúcula. Como é que alguém gosta de rúcula? Escarola é o outro. Ah, então. Mas aí, voltando pra ideia do trauma. Eu tenho um problema com escarola. Por quê? Porque fiz Universidade de São Paulo. O bandejão tinha duas opções, entendeu? Ou tinha acelga ou tinha escarola. Como o vegetal. Essa era a opção do bandejão central. E aí, durante um ano, faz sentido. Agora, depois de seis anos comendo isso com muita frequência. E aquela coisa meio nojenta, assim, do bandejão. Porque ela é meio gordurenta no bandejão. Não, é que no bandejão ela é meio gordurenta. A escarola e o... É o tempero. E a acelga, né? Assim, eu acho que é o óleo que eles botam. Sim, sim. E aí, traumas, talvez. Porque hoje, tudo que tiver escarola, eu penso assim. Não, não quero. Sabe assim, tipo... Aí, é o contrário. Não é que eu aprendi a comer. Eu desaprendi a comer porque eu queria um trauma. Entendi. Não, existe também. O trauma também existe. O trauma não existe muito. E o destrauma também. Qual foi o sabor mais recente que você lembra? Que fala assim, ah, não gostava disso. E agora eu estou gostando. Eu tenho um a cada ano. Não sei. Enquanto vocês vão pensando, eu vou respondendo. O meu é o pepino. Descobri esse ano. Hoje eu amo pepino. Gosto. Gosto. Eu sempre tirava o picles. Não pedia o sanduíche daquele M grande, amarelo. Aquele Big Mac. É. Aí eu sempre tirava o picles. É absurdo. Sempre tirava o picles. Hoje, o maníaco do sunomono. Ah, comendo o que eu amo. Por quê? Porque comecei a beber mais gin. E uma coisa eu lembro a outra. Dentro de mim é isso. Ah, tá. Não, e aí? Olha a cara dela. Ah, é. Não sei. Acho que não. Tudo bem, amigo. A gente aceita. Acho que não, paro. Cara, ele tem esse negócio desse sabor meio do frescor do pepino, assim? Não, ele tem mesmo. Então, viu? Aí eu comecei a aprender esse sabor. Agora eu vou falar isso. Isso. Agora eu vou aprender. Não, tem. Mas é, e agora eu tô pensando aí uma coisa recente. Eu também, cara. Nossa, eu tenho vários. Pimentão, durante um bom tempo, não gostava. Pimentão já faz tempo que eu como. Fui pra Buenos Aires e comi um ramone. Ramone. É tipo da família do pimentão, mas adocicado. Bom demais. Que mais? Azeitona. Eu não gosto de azeitona ainda, não. Não gostava. Aí viajei, que é isso, né? Tipo assim, você não gosta daqui. Aí você vai pra um lugar, aí tava lá em Portugal. Eu e Vaguinho. Ah, azeitona. Vaguinho lá. Já viu o Vaguinho? Ah, é porque azeitonas pretas cultivadas aqui, pô. Escamões. Aí lá vou eu, experimento e... Ah, tava faminto, porque passei o dia inteiro andando. Podia estar comendo pedra, ia estar ótimo. Lá comecei, voltei gostando de azeitona. Então, não, eu não lembrei disso, não. Mas sabe uma coisa que eu lembrei, falando da azeitona? Tipo, eu não gosto de comer azeitona. Eu acho ruim. E o que me incomoda da azeitona, qualquer uma delas, é porque ela tira o gosto das outras coisas. E de Luiz Camões? Todas elas péssimas. Camões, coitado, enfim, né? Mas Camões não é uma boa referência, né? Tipo, Camões, ele escolheu salvar a obra ao invés de salvar a esposa. Então, assim, tipo, será que você quer ele como referência? Achei trágico. Eu só tava falando de azeitona. É, então, não é uma boa referência. O que importa é, o que importa é, assim, é, tipo, eu não gosto de azeitona, porque eu acho que ela bota gosto em tudo. Mas eu amo azeite de oliva, que é feito de azeitona. Então, tipo, parece que a textura, nesse caso, ou o preparo, altera o gosto, ou se você vai gostar ou não, sabe assim? Não? Sim. Não, eu tenho vários exemplos disso. Tipo, melancia. Eu adoro a fruta. Faz um suco. Credo. Credo. É, cara. Eu sou o contrário. Eu gosto do suco da melancia e não gosto da fruta. Que é uma senhora. Beija e me bota. Já falei. Eu ia falar que gosta de tomate também. Não, eu não gosto. Ah, então. E tomate não é fruta, biologia. Não é fruta. Não é mesmo. Veja bem. Ah, tô. Na biologia, tomate é fruta? Ah, é fruto. Ah, não. Ah, tá. Não, não. Mas veja bem. Eu tentei tomar Bloody Mary, agora, uns dois meses atrás. Tentei, mas assim, Bloody Mary mesmo. Aqueles que é tipo um café da manhã, que é um drink salgado, né? Não, como Deus. Meu, achei péssimo. Não consigo ainda. Ainda não consigo, mas quem sabe quando eu envelhecer um pouco mais. Isso. Não é mesmo? Ó, uma coisa que eu insisti muito, porque eu queria gostar. Beterraba. Porque eu vi as pessoas comendo beterraba e eu falava, gente, eu quero comer beterraba. E fazer xixi rosa. É, né? E aí, ela tem uma textura diferente, né? Pra você. E aí, eu queria gostar daquela textura. E assim, foi um processo. Porque eu me forcei e hoje eu gosto. Não, eu não sei, assim. Eu acho que essa aí eu não gosto muito até hoje, mas eu não gosto muito do gosto. Mas chuchu foi uma coisa que eu aprendi a gostar. Ah, não gosto. Porque eu não gostava da textura e eu aprendi a gostar da textura, do chuchu, assim. Isso é uma coisa... Brócolis foi uma coisa que eu não gostava e eu aprendi a gostar. Ah, eu também. Mas era pela textura. E todas essas que são meio arvorezinhas, tipo cove-flor, brócolis, eu não gostava da textura. E agora eu curto. Mesmo sendo uma arvorezinha. É uma arvorezinha. É uma mini arvorezinha, eu sei. Essa história não é que você cantou? Me encantou no futuro, mas eu não gostava naquela época. Bem, vamos caminhar para o encerramento? Estamos nos encaminhando para o nosso encerramento. Uma hora passa muito rápido. É rápido, é rápido. É muito rápido. E nesse encerramento a gente propôs o seguinte. Poxa, vamos encerrar indicando comidas. Indicando comidas. Então, indicar coisas para as pessoas experimentarem, assim. Não é assim, ah, vou indicar a comida, uma batata frita. Não, pelo amor de Deus. Indicar coisa que o pessoal às vezes não comeu, uma receita diferente, um busterchef. Então, um doce, um salgado e uma bebida. Lembrando, para menores. Tá. Exato. Um doce, gente. Um doce. Eu não sou de manjar. Não gosto da textura de manjar. Credo. Porque também a senhora deve gostar de manjar. Gosta de manjar. Claro. E aí eu tinha medo do tal do creme brulé ter essa textura de manjar. Só que ao mesmo tempo, né? Creme brulé, tem que provar. Porque tem que gostar. É claro, é claro. É finíssimo. É finíssimo. E aí eu provei e gostei. Então, assim, gente, provem. Se vocês têm um pouco... Você não acha que é muito subestimado? Super, muito estimado. Super estimado. Super estimado. Eu prefiro um bolo de leitininho. Que também tem gente que acha que é super estimado o leitininho. É, o leitininho depende da situação. Eu consigo entender mais o leitininho do que o creme brulé. É. Não, eu curto o creme brulé. Eu não consigo ver esse... Mas é que o creme brulé, eu acho que ele virou um pouco hype por causa do Amelie Poulain, entendeu? Seu filme favorito. Ela tá querendo mostrar um fã. Só pra ouvir o barulhinho do creme. E qual é o seu doce que você indicaria pras pessoas? Então, dos meus alunos, o doce foi o que eu coloquei? Não, né? Não sei, gato. Você pode falar o que você quiser. O roteiro não tá fechado. Eu já tinha listado um. É, então... Mas você pode falar outro. Eu sempre falo do banoff, né? Só que o banoff tá em alta agora, todo mundo tá bombando. Eu já falei em aula. Eu explico como é que se mede calorias num alimento com o banoff, falando o que é o banoff, da onde veio o nome, o que que é isso, entendeu? Qual é a coisa que compra o nosso material. E esse homem, ele fala tão mal de mim, e eu mandei banoff pra casa dele. Foi ela que jogou essa cultura do banoff. Eu lembro, eu lembro do dia que você provou o banoff e contou o que tinha provado com a Serena e tinha amado. E com isso... E que tava viciado. Aqui, ó, diabetes. A introdução pras drogas, aqui, ó. Mas eu vou explicar um Sianamoreau, vulgo rosquinha, doce. Mas que ele é diferente, dá uma rosquinha, porque ele leva canela e leva uma... Mas, assim, e tem vários lugares que fazem essas rosquinhas, esse Sianamoreau, que é recheado, assim, com goiaba. Ah, mas aí não é Sianamoreau, né? Com goiaba. Ah, ele é... Goiabaau. É um pudim? É uma goiabaau. Não, ele tem a canela, ainda tem a goiaba. Não vai falar mal, tu nem comeu ainda. É óbvio que eu já comi Sianamoreau. Mas esse recheado... Eu nunca comi. Esse recheado... Nunca comi, nunca. Nem um recheado, nem outro. Eu vou trazer, eu vou trazer. Traz. Eu vou. Quarta-feira que vem. Quarta-feira. Tem um, do lado lá de casa, tem uma casa só de Sianamoreau. Eu nunca nem ouviu falar. Eu vou... Muito legal. Vou fazer a postagem. Quarta-feira que vem, vocês me acompanham nas redes sociais. É isso. Vai, um doce, Celina. Então, eu tenho um... Se falar doce de abóbora... Não. Eu até pensei em falar de figo liofilizado, sabe? Assim, pensei em falar do figo liofilizado, mas achei que eu ia sofrer bullying se eu falasse do figo. Ah, não sei. Achei que eu ia sofrer bullying. Minha avó ia adorar esse episódio. Aí, tem uma comida que eu gosto muito, que é uma coisa que... Eu tô bem da Latinoamérica hoje, nas minhas comidas, que é a panqueca de doce de leite. Bom. Mas como que é o rolê? Assim, é como ela é feita, tipo, como quando a gente vai pra Argentina, Uruguai e tal. Não é só se fazer a panqueca, bota doce de leite, enrolou e acabou, entendeu? Já sabe, porque o doce de leite já salva tudo. Doce de leite é perfeito. É tipo a melhor comida que tem no mundo. Já qualquer coisa seria bom. Mas, normalmente, essa panqueca, ela é feita, tipo, você faz a panqueca, põe o doce de leite dentro e aí você coloca ela pra ela, tipo, dar uma glaciada na laranja. Então, fica ela durinha em volta, assim. E isso é como ela é feita, normalmente, no sul. E aí, é isso. Panqueca de doce de leite. Mas não, assim, não faz na sua casa. Faz bonitinho, com uma caldinha de laranja, aquela coisa, assim. Bonitinho. Então, não é panqueca de doce de leite. É panqueca de doce de leite. Panqueca de doce de leite com caldo de laranja. Exatamente. Eu fui num restaurante esses dias também, fiquei puto com isso, assim. Era alguma coisa. Arroz. Aí, de repente, chegava o arroz com mais uns 30 complementos no arroz. E eu falava, por que que não botou isso no cardápio? Eu sabia que eu não queria isso. É tipo, eu vou botar panqueca. Vai, um salgado. Carol. Ai, gente, fala aí outra vez. Outro antes. É, então eu falo. Steak tartar. Eu gosto de carne crua. Sabe, tipo, quibe crua e tal. E aí tem o steak tartar, que é claro, não é só a carne, né? No steak tartar, tem toda uma treta, se ele é francês, se ele é alemão, isso aí não tem nada a ver com a gente. É. Mas, o importante é ter que ele é misturado com muito condimento, vai cebolinha, vai qualquer coisa que você tem que tartar. Tem gente que faz que você tem que tartar junto com manga, assim. Então, eu, só de falar, eu salivo horrores. Meu corpo odeia, né? Com manga? Sério? Tu nem comeu, tá fazendo a sua cara, Celina. É que manga com carne crua parece uma combinação meio estranha, né, Gabriel? Tu já comeu? Não, mas meu instinto evolutivo tá me dizendo que é uma coisa estranha. Jacã, ela tá falando mal da tua receita aqui. Não. É receita dele? Mas, ainda assim, eu não preciso achar bom. Mas, você nem comeu. Mas, eu tava no Savá, semana passada. Você tem que comer oito vezes pra falar, Celina. É verdade. É verdade. O pior é que eu fui no Savá, semana passada, pensei em pedir o steak tartar e acabei não pedindo. Toma, vai. Ai. Devia ter pedido. E aí? Gente, então, não tô conseguindo pensar no salgado. Uma comida típica da sua cidade. Uma comida típica da minha cidade? É. Não tem comida típica da minha cidade. A minha cidade tem muitos habitantes. Você acha que vai ter coisa típica lá? Ah, sei lá. Às vezes tem a festa da pamonha, eu vou saber. É, gente. Comida de algum lugar que você viajou. Comida de fé junina. É, cara. Comida de... Comida de fé junina é a pior, gente. Cozidão, prato você faz, prato você comeu. Gente, ó, um prato... Vai, vai. Mas assim, nada a ver, também assim, não tem nada de mais. Mas, ó, eu falei de alface, né? Pra quem não gosta de alface... Você vai indicar alface? Eu faço uma lasanha de alface. É o quê? Uma lasanha de alface. Não, não, não. Tudo tem limite. Não, 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 não. Tudo tem limite. Quem convidou ela? Uma lasanha de alface. Folhas de alface americana, que é aquela folha maior, bonita, mais durinha. E ela vira a massa. No lugar da massa, coloca essas folhas de alface. Um presuntinho. Ai, Carol! É verdade. Gente, é uma delícia, juro por Deus. E por que não lasanha? Porque ela faz o alface. Porque ela faz o alface. E aí... Chama de camadas de alface. Chama de... Gente, é a receita da Carol. E a Carol chama de... Toma. Mas não é quente. Não é quente. Aí você usa o molho rosé pra passar entre as camadinhas. Finaliza com uma batatinha palha. Gente, é uma delícia. Também pode se chamar de salada. É! No caso, também pode ser de salada. No caso, pode ser uma salada. Uma salada um pouco diferentinha. Gente, mas é sério. Eu não tô conseguindo pensar num prato salado. Não, esse aí... Ninguém vai ganhar. Ninguém vai ganhar. Ninguém vai ganhar. Provem. Provem. Não, tô... Eu tô salivando aqui pelas camadas de alface. Vai, Celina. Tem o salgado. Croqueta. O que é croqueta? Que não é croquete. Ela tá chique. Começa assim. Começa assim. Que não é croquete. Na verdade, croqueta, ela é feita... É o princípio mesmo. Você vai fazer bolinho e tal. São bolinhos. Só que ao invés de ser tipo croquete, que é carne, né? Assim, você amassa, faz a carne. Ela é normalmente tipo presunto. E aí você coloca aquele molho bechamel, entendeu? Leite, farinha. Coloca assim. Empana e frita. Então é praticamente um molho bechamel frito. Assim, essa é a ideia. Com um pouco de presunto no meio. E é uma das coisas... Molho branco, Celina. Eu amo molho branco. Mas no Brasil, bechamel não é o molho branco? É. É molho branco. Então, é molho branco, não é bechamel. É, mas é que a receita é com bechamel, no caso. É uma receita catalã. Então, ela... Molho branco. Como uma vez que receita catalã, ela chama bechamel. É gourmetis. É, agora é o molho bechamel. Gourmetis. Molho bechamel, molho bechamel. Uma bebida, Carol. Para maiores ou não. Ah, é uma bebida, gente. Tipo, uma mistura com alface. Não. É. Suco de alface. Mas eu vou falar um suco. Que, assim, é muito normal para você. Só que eu demorei muito para provar. Porque, sei lá, porque eu tinha esse preconceito. Mas eu amei e hoje eu sou viciada. Se falar assim, ó, tem esse suco. É o que eu quero. E eu falo para todo mundo ficar tomando. Que é suco de tangerina. Você já tomou suco de tangerina? Já. Eu demorei muito para tomar. Amo. Do lado da abacateira, do lado de casa, tinha um... Tinha um tangerineiro. Então, mas eu sempre chupei muita tangerina. Tomado o suco de tangerina. É bom, é bom. É muito bom. É muito bom. É gelado, então. É geladaço. E mantém aquele cheirão, assim, da tangerina. Porque a fruta tem um cheirão, né? Ah, é. É, não. Mas não é tão forte. Não é que o sumo lá que você está falando. É, mas, gente, é muito bom. Eu vou indicar uma mistura. Vai. Que é de abacaxi, caju e laranja. Oxi. Tudo junto. Que é bom porque o caju, ele tem um adstringente, né? É. Que é isso que trava a língua, assim. É, eu não gosto muito de caju. Nem eu. Que é a banana verde. É. E aí, o caju com abacaxi e a laranja, eles dão uma brigada. E aí você sente o gosto do caju, mas não dá aquela travada. E não sente muito o ácido do abacaxi, porque o caju deu uma segurada. É uma experiência. Uma experiência? É uma experiência. É laranja, abacaxi e caju? Isso. Legal. Não, não sei a proporção. Faz um pra um. Faz aí. Um pra um. Faz um pra um que tá ótimo. E tu, Celina? Não quero ouvir julgamentos. Ah, não. Começou. Não quero julgamentos. Tá. Eu até ia trazer pra gente hoje. Ah, minha salada pode, né? É. Eu ia trazer pra gente hoje, mas eu não dormia em casa e eu não pude trazer. E dormia onde, Celina? Dormia na casa da minha prima, que eu tava sendo babada as cachorras dela, amor. Sei. Foi isso que eu fiz. É, foi isso. Se não, eu tinha levado o chimarrão junto. Porque tá friozinho, dá pra levar o chimarrão. Antes. Mas, não. Não pude. Calo da porra. Chimarrão. Chimarrão. Que não é tererê, entendeu? Não é gelado, não é doce. É amargo, Henrique. O professor Henrique tá aí, que não me deixa mentir. Sozinha. Que chimarrão é maravilhoso. É uma delícia. É uma dessas coisas, talvez, de primeira, você não goste, porque ele é bem amargo. É, eu teria que experimentar. Tem gosto de cigarro também, igual o tererê? Não, claro que não. Chimarrão? Claro que não. Mas, você sente, quando você já provaram o tererê? Sim. Você experimentou como esse chimarrão? Tipo, na faculdade? Não, chimarrão. Deram num bom... Que tipo de coisa você fumava, pra você achar que mato tem gosto de cigarro? Você fumou o chimarrão? Não, chimarrão eu nunca tomei. Eu vou trazer semana que vem. Agora, o tererê, tererê, não sei como... As duas, pode falar. Ah, então tá. Então, o tererê, eu lembro de sentir cheiro de cigarro nele. É, porque é erva, né? Assim, e todo cigarro ele é feito de erva, mas... Sim, mas era muito. Não dei conta. Aí, eu queria saber se o chimarrão também era. É. Eu não sinto esse gosto, não, no chimarrão. Eu sinto só gosto de mate. Pra mim, é mate. Só assim. Preciso provar, nunca aprovou. É, eu preciso experimentar também. Eu vou trazer pra gente. Porque experimentei quando era muito novo, assim. Agora, suas papilas devem estar mais propícias. São bem diferentes, né? Exatamente. Tem pepino, tem azeitão. A percepção vai ser outra. Não, mas é maravilhoso. E o bom do chimarrão é que, assim, ele dá uma esquentada, dá. Mas dá pra tomar no calor também, sem problema. Entendi. Mas, assim, é o diurético que você vai no banheiro 200 vezes. Eu já sou uma pessoa meio mijona, né? Eu já vou no banheiro a cada dois segundos. Quando eu tô tomando chimarrão, é assim, acabou pra mim. Acabou pra mim. Vai no banheiro até, assim. Esse período de pandemia foi um pouco mais complicado, porque envolve você ficar, né, passando a cuia pra próxima pessoa. E você não fica trocando a bomba, né? Assim, você sempre usa a mesma bomba pra todo mundo. Mas, né, assim, agora, acho que a gente tá aqui, né? Acho que tá tudo bem. Eu não, eu vou ficar sem experimentar. Não, tô brincando. Tá com nojinho de boca a boca onde eu botei, Gabriel? Vai ter vários experimentos. Eu vou trazer o Lassana Moreau, chimarrão. Eu trago o chimarrão. E traz um peixe cru. Boa. Mas aí. Traz a lasanha. Traz a lasanha. Como que é a lasanha de salada, né, Henrique? Que morte horrível. Que morte horrível. Gente, é isso. Esse foi o Coruja Talk, programa de podcast dos professores de Estratégia e Vestibulares, falando de conversas aleatórias. Eu amei. Obrigada. Obrigada, Carol. A gente também amou que você veio. Obrigada, Carol, que veio mais temas. E a gente se vê semana que vem, às sete horas, aqui no canal Estratégia e Vestibulares, com um tema que eu acho que vai ser muito legal, né, Gabriel? Vai, porque quarta-feira que vem é... May the 4th. Então, o tema vai ser... Star Wars. Celina diz, sabe tudo? Eu amo Star Wars. Eu só sei metade, porque os filmes são gigantes, eu sempre dormia na metade de todos. Mas ela vai te contar todos os finais. Mas eu vou dar todos os spoilers para o Gabriel de Star Wars semana que vem. Então, se você, assim como eu, também é do time Star Wars, semana que vem, venha conversar com a gente sobre esse assunto. Você vem caracterizado? Bem legal. Ah, vem, vem. Ah, não sei. Posso ouvir. Posso ouvir. Posso. É isso. Posso fazer. Beijo, gente. Valeu. Até semana que vem, gente. Beijo. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, gente? Meu nome é Celina, sou professora aqui no Estratégia Vestibulares e hoje estou aqui para acompanhar o primeiro dia do Enem de Linguagens e Humanidades. Vamos conversar um pouquinho sobre como vai ser essa prova. Estou aqui com o Lucas, que é nosso aluno. Lucas, como é que você conheceu a gente? Eu conheci vocês através do YouTube. Eu vi as aulas de vocês no YouTube, gostei muito e aí eu assinei. E você está vindo prestar? Medicina. Qual matéria que hoje, no primeiro dia, você está mais confiante, que é mais fácil de ser? Redação, para mim, é o melhor. Porque o que eu faço? Eu tento deixar a minha estrutura já pronta para, independente do tema que aparecer, eu tentar encaixar dentro daquilo que eu já fiz o ano todo. Com o professor Marco de História. Marco, como foi o seu Enem? Você lembra? O que você fazia para se preparar para o seu vestibular? Então, o meu Enem foi um dos primeiros Enems a ser mais nacional, para ingressar no vestibular. Eu lembro que eu cheguei com bastante antecedência mesmo, porque, afinal de contas, o trânsito é um inferno em dia de prova. E, ainda assim, eu peguei uma chuva, deixei minhas coisas cair e perdi caneta pelo meio do caminho, na correria. Bora achar outro professor de estratégia para conversar comigo? Oi! Desculpa interromper, posso entrevistar o Henrique rapidinho? Henrique, o Henrique é professor de física, no estratégia, então já vou jogar a pergunta mais difícil primeiro. Qual vai ser o tema de redação, Henrique? O tema de redação hoje vai ser a energia nuclear. Para você poder ir bem. Exatamente.